A partir de agora, vai começar, grande show, com ele, Henrique, o boizinho dos teclados. Dia, eu era pequeno e negro, conheci uma garota mais ou menos assim. E ela, tem os olhos castanham, e o nome dela se chama Ivan Neide. Neide, oh Neide, Ivan Neide, meu amor. Neide, oh Neide, você é a minha autor. Neide, oh Neide, Ivan Neide, meu amor. Neide, oh Neide, você é a minha autor. Eu era um bebê pequeno, conheci uma garota mais ou menos assim. Tem os olhos castanham, e o nome dela se chama Ivan Neide. Neide, oh Neide, Ivan Neide, meu amor. Neide, oh Neide, você é a minha autor. Neide, oh Neide, você é a minha autor. Neide, oh Neide, meu amor. Neide, oh Neide, você é a minha autor. Neide, oh Neide, oh Neide, meu amor. Neide, oh Neide, você é a minha autor. Neide, oh Neide, você é a minha autor. Chegando mais um sucesso aí, beleza, beleza, galera? Sei que é para me matar Me matar E o olhar E o olhar Lindo com o marco do mar Me chamar Que eu ouvo Essa sereia no mar Me chamar Que eu ouvo Pra te dar o meu amor Pra que eu possa ser feliz Na verdade eu nem sei Quantas vezes eu tenho que ouvir Brutuando pelo céu Louco de amor até Casteiro de areia Quebrada do amarelo Brutuando pelo céu Louco de amor até Casteiro de areia Quebrada do amarelo Yeah, yeah De novo Yeah, yeah De novo Para me matar E o olhar E o olhar E o olhar Lindo com o marco do mar E o olhar Que eu ouvo Essa sereia do mar Me chamar Me chamar Que eu ouvo Pra te dar o meu amor Pra que eu possa ser feliz Na verdade eu nem sei Quantas vezes eu tenho que ouvir Brutuando pelo céu Louco de amor até Casteiro de areia Casteiro de areia Quebrada do amarelo Brutuando pelo céu Louco de amor até Casteiro de areia Quebrada do amarelo Yeah, yeah De novo Yeah, yeah De novo Yeah, yeah De novo Yeah, yeah De novo Beleza galera Boazinho dos teclados Valeu Essa é minha hein Essa é de minha autoria Não me mata não Eu quero é mais viver Mata minha saudade Cheio de felicidade Depende de você Mata não Eu quero é mais viver Eu quero é mais viver Mata minha saudade Cheio de felicidade Depende de você A fazenda da minha mãe Eu quero é mais viver Eu quero é mais viver Mata minha saudade Cheio de felicidade Depende de você Não me mata não Eu quero é mais viver Mata minha saudade Cheio de felicidade Depende de você Eu quero é mais viver Eu quero é mais viver Não me mata não Eu quero é mais viver Mata minha saudade Cheio de felicidade Depende de felicidade Eu quero é mais viver Mata minha saudade Cheio de felicidade Alô cabelo Diretamente de São Paulo Para a Bahia E para todo o Brasil Estamos lavando nosso CD ao vivo Como agir os teclados Então vamos passando aqui de face Vai eu quero ver o grito de você Não sei o que que eu faço sem o seu amor Eu bem estou sozinho Preciso de você Meu Deus como eu te quero Eu não posso te perder Meu coração cai em pedaços Finta em pedaços Finta em pedaços Falte amor E dá falta dos seus beijos Vem matar o meu desejo Tirar essa dor Vem tudo do meu coração Falte amor E dá falta dos seus beijos Vem matar o meu desejo Tirar essa dor Vem tudo do meu coração Vem tudo do meu coração E dá falta dos seus beijos E dá falta dos seus beijos Vem matar o meu desejo Vem matar o meu desejo E dá falta dos seus beijos Vem matar o meu desejo 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 Dessa mulher Mas perdeu ela pra mim Agora dá pra ele Pra não ficar em pé E o povo anda conversando Ele apanhava de pano de café Você ficou no pra dormir Não dê cachaça mais a ele Porque ele anda despreitado É que agora eu estou com a mulher dele Não dê cachaça mais a ele Porque ele anda despreitado Porque agora eu estou com a mulher dele Ele falava mal de mim O pessoal do calçadão E eu sem saber de nada Apertava a sua mão Ele batia e ia apanhar E o amor dessa mulher Mas perdeu ela pra mim Agora dá pra ele Pra não ficar em pé E o povo anda comentando Ele apanhava de pano de café E o povo anda despreitado Ele anda despreitado E que agora eu estou com a mulher dele O neighborhood do calçadão E o povo anda despreitado Beleza, beleza, galera Chegando mais um sucesso Só pra daí E aí 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 Fico e corte esse carro Na porta de um bar Abre o porta-mala E põe-me a tocar Aquela canção de saudade Abre o volume no canto E deixa tocar Já vi assim Dá pra ela escutar Do outro lado da cidade Só para aí Três caixas Já vi cê ver Ou se eu só saio dessa mesa Depois que tá ligado Se a polícia chegar E no silêncio Vê se que com ela eu me interro Agora eu já sei o que falar Se a polícia vai Eu quero ver Pois a polícia Sou um cantão de amor Seu policia, não perca Esse portão malafô, por favor Seu policia, foi ela que me deixou Seu policia, foi ela que me deixou Tu separa em três caixas, vi o CV E hoje eu só saio dessa, meu Depois que clarear E se a polícia chegar, pedindo o silêncio Deixe que com ela eu me tema Agora eu já sei o que falar Não perca Esse portão malafô, por favor Seu policia, não perca Sou um cantão de amor Seu policia, não perca Esse portão malafô, por favor Seu policia, não perca Foi ela que me deixou Valeu, valeu Ao realizar o meu sonho Eu estou aqui Quando obrigado ao nosso Deus O que eu consegui Eu pedi, eu pedi ao meu Pai do Céu Ele me ajudou Ele me ajudou Não pense que tudo acabou Lembre-se que o nosso Deus Foi ele que nos criou Ao realizar o meu sonho Eu estou aqui Dando obrigado ao nosso Deus Dando obrigado ao nosso Deus Que eu consegui Eu pedi ao meu Pai do Céu Ele me ajudou Quando estive Estirei ouvindo esta canção Presta atenção, por favor Quando estirei triste Não pense que tudo acabou Lembre-se que o nosso Deus Foi ele quem nos criou Quando estirei triste Não pense que tudo acabou Lembre-se que o nosso Deus Foi ele quem nos criou Ele quem nos criou Quem nos criou Não pense que tudo acabou Lembre-se 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 que tudo acabou Um dia eu era bem pequenininho Eu conheci uma garota mais ou menos assim Ela tem os olhos rastanhos E o nome dela se chama Ivo Neide Neide, Ivo Neide, Ivo Neide, meu amor Neide, Ivo Neide, você é a minha flor Neide, Ivo Neide, oh Neide, meu amor Neide, Ivo Neide, você é a minha flor Um dia eu era bem pequenininho Eu conheci uma garota mais ou menos assim E ela tem os olhos rastanhos E o nome dela se chama Ivo Neide Neide, Ivo Neide, oh Neide, meu amor Neide, Ivo Neide, você é a minha flor Neide, Ivo Neide, oh Neide, meu amor Neide, Ivo Neide, você é a minha flor Neide, Ivo Neide, meu amor Neide, Ivo Neide, você é a minha flor Um abraço, um abraço, um abraço, um abraço Um abraço a todos vocês Um abraço, um abraço, um abraço, um abraço Um abraço, um abraço, um abraço Minha esperança, eu gosto de você Minha esperança, você é tudo para mim Você é uma jovem, muito linda e sorridente Eu sou assim tão insistente Insistente porque gosto de você Luana, meu pai Antônio e minha mãe Antônia Me diz que não perca essa vergonha Vergonha de falar com você Eu te quero, quero você só para mim Você é linda como a flor do meu jardim Você é linda como a flor do meu jardim É o metal boy, vazio de seus metais Você é o meu presente de lembrança Eu gosto de você, minha esperança Você é tudo para mim Você é uma jovem, muito linda e sorridente Eu sou assim tão insistente Insistente porque gosto de você Luana, meu pai Antônio e minha mãe Antônia Me diz que não perca essa vergonha Vergonha de falar com você Eu te quero, quero você só para mim Você é linda como a flor do meu jardim Você é linda como a flor do meu jardim Gostaria de mandar um abraço Meu bem, quer dar rolê de motociclete, então vem mamãe Todo final de semana a gente quer curtir Só quero é balada, quero me divertir Atenção minhas garotas Atenção minhas garotas, isso que eu vou te falar A carupa da minha moto, todo mundo quer andar, então vem Vem viver Vamos passear com a minha moto, então vem Vem viver Vamos passear com a minha moto, então vem Vem viver Vamos passear com a minha moto, então vem Vamos passear com a minha moto, então vem A minha primeira moto que eu tive foi um DP Saindo pra balada, saindo pra te ver Na minha moto as pirigete todo dia que anda O tozão envenenado e aí vamos voltar então vem Vem me ver, vamos passear com a minha moto DP Então vem Vem me ver, vamos passear com a minha moto DP Então vem Vem me ver, vamos passear com a minha moto DP Então vem Vem me ver, vamos passear com a minha moto DP Vem, vem mamãe É pra você Aô, Carleto Carleto vereador, aqui na hora Vem Vem me ver, vamos passear com a minha moto DP Vem me ver, vamos passear com a minha moto DP Então vem Vem me ver, vamos passear com a minha moto DP Então vem Vem me ver, vamos passear com a minha moto DP Alô Zé Didinho Alô Zé Didinho Esse é o Vazio Seus Metais Diretamente Do estúdio RC Mundial Aquele abraço a vocês, hein Vem me ver, vamos passear com a minha moto DP Vem me ver, vamos passear com a minha moto DP Vem me ver, vamos passear com a minha moto DP Tão perto de você eu vou ficar Saindo de São Paulo para te encontrar Aí na Bahia Eu vou de avião ao seu encontro Olho para baixo e me sinto tonto Oh minha Adriete Eu te amo tanto e você não me entende Eu percebo isso e fico doente Dói dentro do peito Só pra me machucar você de sempre Que ama outro homem e por mim não sente O mesmo que sinto Gostaria de mandar um abraço a toda a galera de Itamarim, do Daramão, do Sertãozinho Aquele abraço a todos vocês Eu amo vocês Tão perto de você eu vou ficar Saindo de São Paulo para te encontrar Aí na Bahia Eu vou de avião ao seu encontro Olho para baixo e me sinto tonto Oh minha Adriete Eu te amo tanto e você não me entende Eu percebo isso e fico doente Dói dentro do peito Só pra me machucar você de sempre Que ama outro homem e por mim não sente O mesmo que sinto Também não posso esquecer do meu amigo R. Silva Estúdio RC Mundial Alô Caltinha Aquele abraço, hein São Paulo é longe Vou pegar o ônibus pra te encontrar Eu tô indo pra aí A saudade apertou Até me fez chorar Eu moro aqui Você mora aí Se estamos tão longe Será que vai dar certo E nessa distância Pra tanta saudade Você está lá Porque foi morar Longe da minha cidade Eu te amo Você me ama A distância não vai impedir A minha grana Gastei cartão Jogando toda noite pra ti Tudo por amor Eu tô indo pra mim Eu tô indo pra mim Eu tô indo pra mim A saudade apertou Até me fez chorar O Paulo é longe Vou pegar o ônibus pra te encontrar Eu tô indo pra mim A saudade apertou Até me fez chorar Eu tô indo pra mim Eu tô indo pra mim Você me ama, a distância não vai impedir Minha grana, gastei em cartão Ligando toda noite pra ti Tudo por amor São Paulo é longe, vou pegar o ônibus pra te encontrar Tô indo pra aí, saudade apretou Até me fez chorar Não é longe, vou pegar o ônibus pra te encontrar Tô indo pra aí, saudade apretou Até me fez chorar Se um dia alguém mandou, ser o que sou e o que gostar Você que sou eu vou mudar, ser aquilo que eu sempre vi Se acaso você diz Só de um dia é ser feliz E fala, pega Pra que chorar sua mágoa, se afogando em agonia Tempestade, copo d'água, que dançou sorte de agonia Ah, é... Đê rú, dê rú, dê rú, dê rú, dê É! É! No dia, quem mandou? O que foi? E eu quei gostar, não sei quem sou E vou gostar, ver aquilo que eu sempre quis Se acaso você disse, pode um dia ser perigo E se fala perto Por que chorar a sua mágoa? Se afogando em agonia Tempestade, copo d'água Posso só te dar de ver a ver E se afogando em agonia E se afogando em agonia Garota Não seja louca, não Beija pra quem dá seu coração Garota Não seja louca, não Beija pra quem dá seu coração Sei que todo mundo quer você Quem mandou você crescer Quem mandou você crescer Com esse corpo de mulher Por acaso, vim me escolher Eu prometo te fazer Tudo que você quiser Garota Garota Não seja louca, não Não seja louca, não Beija pra quem dá seu coração Garota Garota Não seja louca, não Beija pra quem dá seu coração Beija pra quem dá seu coração Garota Garota Não seja louca, não Beija pra quem dá seu coração Garota Não seja louca, não Beija pra quem dá seu coração Meu coração Sei que todo mundo quer você E mandou você crescer Com esse corpo de mulher Por acaso vi me escolher Eu prometo te fazer Tudo que você quiser Meu bem Caroto Não seja louca não Beija pra quem dá seu coração Caroto Não seja louca não Beija pra quem dá seu coração Oh Essa aí galera Ela acarou quando pulou na cerca É o seu pai É o seu pai Toda menina que jogou na boneca Sinal que o amor já chegou no coração Meia comprida não quer mais sapato baixo Vestido bem pintado não quer mais vestido de mão Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar A manhã cedo já tá acordada Só vive suspirando Sonhando acordada e o pai leva o doutor A vida doentada O pai não estuda, não dorme, não quer nada Ela só quer, só pensa em namorar 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 Meia quer o quão pulou na espera É o sinal que as ruas chegam no setão Toda menina quando enrola a mulher Sinal que o amor já chegou no coração Pela comprida não quer mais sapato baixo Vestido bem pintado não quer mais vestido de mão Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Vem suspirando, sonhando acordar E o pai levou o doutor, a filha doitada Não come, não estuda, não dorme, não sentar Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Alô Amarildo, aquele abraço meu brother Do boizinho e seus metais Obrigado pela força hein Minha mulher é uma gata muito linda Sai de casa, todo mundo quer pegar Minha mulher é uma gata muito linda Ela sai de casa, todo mundo quer pegar Em vez de dizer que eu estou com outro Só porque na minha roupa ela vê manca de goitão Ela me chifra pra me dar o troco Porque ela está com outro, diz que eu vou merecer Ela me chifra pra me dar o troco Porque ela está com outro, diz que eu vou merecer O seu cantor e saiu pelo mundo afora Saiu cantando e isso nunca vai entender O seu cantor e saiu pelo mundo afora Saiu cantando e ela nunca vai entender E vem dizendo que eu estou com outro Só porque na minha roupa ela vê manca de goitão Ela me chifra pra me dar o troco Porque ela está com outro, diz que eu vou merecer Ela me chifra pra me dar o troco Porque ela está com outro, diz que eu vou merecer Ela me chifra pra me dar o troco Dizendo que eu estou com outro Só porque na minha roupa ela vê manca de goitão Ela me chifra pra me dar o troco Porque ela está com outro, diz que eu vou merecer Ela me chifra pra me dar o troco Porque ela está com outro, diz que eu vou merecer Ela me chifra pra me dar o troco Pelo final feliz Alô Felipe Felipe Nunes Alô galera de Nova Esperança Aquele abraço, hein Da Moringa Alô galera de São Paulo O Rubis Aurélio O Tony, meu primo L Facinho Aquele abraço a todos vocês aí de São Paulo Vozine e seus medalhas Alô você também De Gandu Aquele abraço a todos vocês aí de São Paulo Essa onda que quer me acordar Preciso segurar Essa onda que quer me acordar Foi nesse peixe que a morena me deu Foi nesse peixe que a morena me deu Foi nesse peixe que aconteceu Menina bacana que rola na cama me namora Fiquei louco de amor Vem me namorar, é Tô perdido de amor Vem me namorar, é Fiquei louco de amor Vem me namorar, é Tô perdido de amor Vem me namorar, é E aí filé, se aproximando aí Um abraço, um abraço a todos vocês Turma Regueira Sulta Sano Rec, com o Boazinho do Ciclá Um abraço a todos vocês Um abraço a toda essa galera do Parque Lígia Um abraço a toda essa galera do Parque Lígia Não me mata não Eu quero é mais viver Mata minha saudade Cheio de felicidade Depende de você Não me mata não Eu quero é mais viver Amata minha saudade Cheio de felicidade Depende de você A fazenda da minha mãe A fazenda da minha mãe Você é a minha vizinha Eu tinha um dia Eu tinha um dia Eu tinha um dia de viver E por isso eu digo a ela Eu nasci pra ser só dela E pra ela E pra ela vou dizer Não me mata não Não me mata não Eu quero é mais viver Não me mata não Não me mata não Eu quero é mais viver Não me mata minha saudade Cheio de felicidade Depende de você Não me mata não Não me mata não Eu quero é mais viver Não me mata não Eu quero é mais viver Não me mata não Eu quero é mais viver Diretamente de São Paulo Para a Bahia E pra todo o Brasil Estamos lavando nosso CD ao vivo Como a gente se declara Então vamos passando aqui de face aqui Amém E aí galera, estilha, destrô, não acenda não Sem cachimbo aqui na rua não, para não dar pra prisão Se o tira chega eles vão te prender Doibido acender o cachimbo da paz 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 Você não dá de parar, tô na tua mirou que não Que fechou, é duro, tosco, tosco Fiquei daqui um dia você vai morrer Doibido acender o cachimbo da paz 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 Proibido acender o cacimbo da paz Proibido acender o cacimbo